Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai saber quando estreia a nova novela que terá no elenco Gabriela Spanik, Coração Guerreiro. Vem comigo! Este novo melodrama é baseado na série argentina Valientes, de 2009, e produzido por Polcar para El Tresce. A Televisa anunciou recentemente o início das gravações de Coração Guerreiro, uma nova produção de Salvador Mérria para o Las Estrejas. O primeiro dia de filmagens da trama aconteceu em um palco em um bairro da classe trabalhadora em Xochimilco, no sul da cidade do México, onde grande parte da história será coberta. Além disso, a apresentadora e atriz Alejandra Espinosa fez sua estreia como protagonista neste novo melodrama da Televisa. O melodrama conta a história dos irmãos Jesus, Damian e Samuel, que quando o pai morre, são separados e entregues para a adoção a diferentes famílias. Depois de algum tempo, Jesus encontra seus irmãos e no túmbulo de seu pai, eles juram punir Augusto Ruiz Maltalvo, que destruiu sua família. Este melodrama é estrelado por Alejandra Espinosa e Gonzalo Garcia. Eles foram acompanhados por Ana Martim, Gabriela Spanik, Natália Esperon e Altair Arrabo. Esta nova produção chegará às telas do México no dia 28 de março, às quatro e meia da tarde, por lá as estrelhas. E aí, o que vocês acharam? Ansiosos? Deixem aqui abaixo nos comentários a opinião de vocês. E aí, o que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se você gostou da matéria, deixe o seu like. Confere se você está inscrito no canal com o sininho ativado. Ou se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, se inscreva no canal e vem comigo nessa, tá bom? Olha só, se você tem Instagram, o link do meu perfil está aqui na descrição. Vai lá e me segue. Um super beijo e até o próximo vídeo.